15 minutos é o tempo que você precisa para você fazer a sua primeira venda como afiliado e depois você vai continuar aplicando essa estratégia para vender todos os dias na internet. Então eu vou te passar aqui quais são os 5 passos simples para você vender como afiliado e detalhe, sem aparecer, você não precisa mostrar o seu rosto. Mas antes eu quero compartilhar com você uma dica valiosa. Se você está recebendo bloqueios no WhatsApp, Instagram, Facebook ou Google, eu tenho uma super dica para você. Eu quero te apresentar uma ferramenta para te ajudar com esses bloqueios, que é a ferramenta Go Login. Eu vou deixar o link abaixo para você conhecer, para você ver as funcionalidades e como que ela pode te ajudar a evitar esses bloqueios. Clique agora no link abaixo para mais detalhes. Vamos lá então, eu vou te passar aqui os 5 passos simples para você vender como afiliado todos os dias. Então sem enrolação, vamos aqui ao passo número 1, que é o seguinte. Escolher um produto quente com demanda reprimida para se afiliar, que tenha materiais para afiliados. Então eu estou aqui na Qify, que é uma plataforma que você pode trabalhar como afiliado, você pode usar qualquer outra plataforma, como Hotmart, Monetize e assim por diante. Aqui na Qify, você faz o seguinte, você vem aqui, Marte Place. E o que é uma demanda reprimida? É uma demanda, ou seja, são pessoas que precisam daquele produto, mas talvez elas não sabem daquilo ainda. Então você vem aqui em Filtros. Aqui em Categoria, eu vou te dar duas dicas. Você vai escolher aqui, ou Finanças e Investimentos, ou Saúde e Esportes. Por quê? Todo mundo quer dinheiro e todo mundo quer saúde, quer ter um corpo bonito, quer emagrecer e assim por diante. Então vamos simular aqui um exemplo de saúde e esportes. Aí aqui vão ter os produtos relacionados a esse nicho. Eu recomendo você escolher algum produto sobre emagrecimento. Por exemplo, secando em casa em 30 dias. Eu não conheço esse produto, não sei se é bom, é apenas a nível de exemplo. Então muito bem, escolhemos aqui um produto. Aí vamos supor que você escolheu esse produto aqui. Você clica em cima, você vai analisar se ele é bom, vai ver os depoimentos. E aí você vai solicitar a afiliação para você ser um afiliado e ter o seu link de divulgação. E aí conseguimos ir para o passo número 2, que é comprar um chip para criar um WhatsApp Business e criar um link. Então você vai comprar um chip aí, deve ser R$10, R$15, não é muito caro. Você vai instalar um WhatsApp nesse chip e aí tem que ser o WhatsApp Business, não pode ser o WhatsApp normal. Depois de você criar o WhatsApp Business, o que você vai fazer? Você vai criar um link para as pessoas chegarem no seu WhatsApp. Você vem aqui no Google e põe assim, criar link WhatsApp, certo? Aí você pode entrar em qualquer link aqui, por exemplo, esse primeiro aqui. Aqui no número do WhatsApp você vai colocar o seu número com o DDD, tá? Vou colocar um número fictício aqui. E aqui na mensagem você pode colocar alguma coisa assim, por exemplo, ó. Olá, quero mais detalhes sobre como emagrecer. Alguma coisa assim, de acordo com o produto que você está divulgando. Você vem aqui, ó, gerar link. E pronto, foi criado um link aqui para você. Então, esse link aqui, ó, você vai divulgar na internet. Eu vou te mostrar daqui a pouco como que você faz isso, tá? Então, você copia esse link aqui e pronto, você tem o seu link de afiliado. Vamos agora ao passo número 3, tá? Então, vamos lá. Criar uma conta comercial nova no Instagram e fazer as postagens estratégicas. Lembra que eu falei para você que é importante você escolher um produto que tenha materiais para afiliados? Esse produto aqui que nós escolhemos aqui como exemplo, você vem aqui, ó. Tem um link, ó, todo material para afiliados. Então, quando você clica em cima, você vai ter aqui materiais para divulgar o produto. Tem esse outro também aqui, ó, emagrecer Pro. Não conheço produto, é apenas a nível de exemplo. Ó, eu clico aí em cima. Aí você vem aqui, ó, ler mais. E tem aqui, ó, link com material de divulgação. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar no link para você ver o que tem disponível para você usar como afiliado. Então, nesse caso aqui, olha só. Tem depoimentos, tem sequência de vendas, tem stories e assim por diante. Ó, posts, provas sociais e assim por diante. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um perfil no Instagram similar a esse aqui, ó. Emagrecimento saudável. Tem mais de 35 mil seguidores. Você não sabe quem que é o dono desse perfil porque não está mostrando aqui, ó. Então, são postagens sobre emagrecimento e saúde e tudo mais. Então, você não precisa criar as postagens. Você vai naquele material lá, para afiliados, você vai pegar as postagens aqui, são as imagens, e você vai postar lá no perfil. Então, por exemplo, ó, posts para stories. Você clica aqui nessa paixinha e você vai ver o que tem aqui, ó. Então, tem materiais para stories. E aí você vai escolher um produto que forneça para você essas postagens aqui, ó. Para você só postar aqui no perfil. Você não precisa criar do zero, certo? Aí você cria aqui um perfil. Por exemplo, você pode colocar aqui umas 20 postagens para a pessoa chegar no seu perfil e ver que tem bastante conteúdo legal aqui. E aí, o que você vai fazer? Nós vamos para o próximo passo, que é o passo número 4. Nós vamos escolher uma postagem. Vamos clicar em Turbinar Publicação. E depois vamos marcar mais acessos ao site. Então, eu vou te mostrar isso aqui passo a passo, ó. Então, quando você tem aqui uma postagem no Instagram, por exemplo, essa daqui, ó. Você clica em cima. Aí no seu Instagram vai aparecer um botão embaixo, assim, Turbinar Publicação ou Impulsionar Publicação. É um botão azul, que é esse daqui, ó. Você clica em cima dele. Aí o Instagram, ele vai pedir para você qual dessas opções você quer. Mais visitas ao perfil, mais acessos ao site ou mais mensagens. Recomendo colocar aqui, ó, mais acessos ao site. Quando você clica aqui, vai pedir para você qual site que você quer direcionar as pessoas. Aí você volta lá naquele site que nós criamos um link para o WhatsApp. Copia esse link aqui. E lá no campo do Instagram, você vai colocar esse site. Beleza? Muito bem. Vamos para o próximo passo aqui. Você vai definir o público, que são pessoas que têm interesse por aquela postagem que você fez. E você vai pagar o Instagram, tá? É importante você ver se aqui nessa faixinha aqui tenha alguma postagem que você possa colocar onde fala para a pessoa, olha, clique no botão abaixo e fale comigo no WhatsApp. Alguma coisa nesse sentido, tá? Por exemplo, olha só, eu achei essa postagem aqui, ó. Veja isso. Receitas para secar, desinchar e emagrecer em 30 dias. Clique e saiba mais. Então você pode fazer uma postagem desse tipo ou pedir para o dono do produto que você está divulgando te dar uma postagem assim. Porque aí você posta aqui no Instagram e você vai impulsionar essa postagem, ok? Para forçar as pessoas a clicarem no link, para elas caírem no seu WhatsApp, ok? Muito bem. Aí aqui, o que você vai fazer, ó? Em público, você clica aqui, ó, criar o seu. E aqui você vai definir o seu público. Por exemplo, aqui em localizações, você pode colocar, por exemplo, ah, eu quero só pessoas de São Paulo, só do Rio de Janeiro, só de Belo Horizonte, só de Manaus e assim por diante. Você pode até perguntar para o dono do produto para onde que eles vendem mais. Que aí você pode colocar aqui só as cidades que eles vendem mais. Aqui em interesses, você vai buscar aqui interesses, por exemplo, saúde, bem-estar, emagrecimento, coisas do tipo. Ou seja, o Instagram, ele vai mostrar a sua postagem só para pessoas que têm aquele tipo de interesse. E gênero e idade, você vai colocar que idade que você quer que apareça essas postagens, se é para homens, para mulheres ou para os dois e assim por diante. Definido isso, você vai definir quanto que você vai pagar para o Instagram divulgar para você. Por exemplo, nessa imagem aqui, está R$30,00 para exibir por 5 dias a postagem. Então, nesse caso aqui, com R$30,00, você poderia atingir 13 mil pessoas, até 13 mil pessoas. Então imagine só, você investe R$30,00, você atinge 13 mil pessoas. Imagine, sei lá, que 50 pessoas te procurem lá no WhatsApp. E aí, o que você vai fazer? Você vai divulgar o produto para essas pessoas no WhatsApp. Se você fizer, por exemplo, 5 vendas de R$100,00, você investiu R$30,00 e ganhou R$500,00. Então, percebeu o poder disso? Mas, Michael, o que eu falo para essas pessoas no WhatsApp? Por isso que é importante você escolher um bom produto que dê material para você. Então, aqui, nesse produto aqui, tem aqui, Copy Vendas X1. Você clica aqui. Aí, aqui, eles te dão o passo a passo do que você vai falar com essas pessoas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, para vender o produto, para oferecer o produto. Então, você vai abrir aqui o material e aqui vai mostrando como que você vai falar com a pessoa. Olá, fulano. Eu vi que você está interessado em emagrecer. Para que eu posso te ajudar, preciso saber qual o seu objetivo de perda de peso. Aí, você aguarda a resposta do cliente e você vai seguindo aqui esse texto. Olha só que legal. Você vai seguindo esse script aqui, esse roteiro e vai mandando para a pessoa. Até que no final, quando a pessoa tem interesse em comprar, você vai mandar o seu link de afiliado que você vai pegar da plataforma, seja da Qify, Hotmart ou qualquer outra plataforma. E o que eu achei legal aqui é que eles fornecem isso aqui, quebrando objeções. Então, talvez a pessoa fala para você, vou dar uma pensada. Então, aqui, eles te dão dicas do que você pode responder quando a pessoa fala alguma coisa nesse sentido. Tipo, vou pensar, vou conversar com alguém. Então, aqui, eles te dão algumas dicas do que você pode falar para que a pessoa talvez tome uma atitude na hora. Então, percebeu qual é a importância de você escolher um bom produto, para você ter material, para você realmente ter chance de vender? Essa estratégia, ela funciona muito bem. E caso você queira aprender mais sobre vender na internet, ganhar dinheiro na internet, ser um afiliado de sucesso, eu te convido a entrar no meu Instagram, tá? E clicar aqui, ou nesse link, ou aqui em comece aqui, porque eu tenho uma outra oportunidade para você ganhar muito mais com a internet. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, compartilhe ele com outros amigos, parentes seus aí que querem ser afiliados também. E eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau!